Programa Goiás de Norte a Sul Apoio Cultural Bom Lixo Seu Lixo no Lugar Certo Laboratório Núcleo Compromisso em Cuidar de Você SC Contabilidade Auditoria e Contabilidade em Geral Condomínio Raio do Sol Seu Paraíso no Lago Corumbá 3 Design Joalheiros Faça de um momento simples uma lembrança eterna Terra Molhada Agora vai chover na sua horta Paixão por um belo sorriso Dental Universitário As melhores marcas estão aqui Biriba Acessórios O Shopping do Caminhoneiro Está no ar mais uma live do programa Goiás de Norte a Sul Muito obrigado a quem continua com a gente Que veio lá do nosso programa de TV E que a partir de agora está aqui nas redes sociais Na edição de hoje estamos recebendo a Vera Lúcia Que é governadora do Rotary Internacional Associada ao Rotary Clube de Brasília Leste E está contando aqui um pouquinho da história dessa associação internacional Que tem como objetivo promover ações sociais no mundo todo Olha, seja bem-vinda Muito obrigado Nós estávamos agora há pouco lá na TV E agora aqui na internet Quero agradecer a participação da senhora E eu já começo, Vera Lúcia, te perguntando Como você conheceu o Rotary? Como surgiu o Rotary na sua vida? Pois é, eu não conheci o Rotary E lá em 2009 O meu marido foi em Brasília Porque nós não somos Brasília Meu marido foi convidado pelo nosso médico A conhecer o Rotary O que era o Rotary Participar de uma das reuniões de Rotary Já que são reuniões públicas Está aberto ao público E ele foi E ele se apaixonou pelo que ele viu E ele já queria, assim, na primeira reunião Ele disse, eu gostei Posso me associar? Não, espera Vejam mais Conheçam mais Bom, isso tudo foi lá em 2009 E ele se associou em 2009 Ele foi sozinho A partir daí Nós temos em paralelo As senhoras de Rotary Que congregam a chamada Casa da Amizade Pode ser Rotary na também Mas elas Umas são e outras não Estão lá Aí elas me convidaram Para conhecer o que era a Casa da Amizade E eu fui conhecer Em 2009 A partir daí eu continuei Em 2013 O meu marido Ele foi eleito presidente Do Rotary Clube de Brasília Leste E eu, como esposa Presidente da Casa da Amizade Do Brasília Leste Muito bem Só que Já estávamos Desde 2009 Caminhando juntos Então em 2013 Quando ele foi o presidente Do Rotary Ele começou a nos convidar Para ser Rotariana Porque até então Eu não era Rotariana Aí em 2000 Primeiro de abril de 2014 Eu me associei ao Rotary Deixa só entender uma coisa Aqui um detalhe Para quem está em casa Entender também Quer dizer que muitas vezes O marido é o Rotariano E a esposa participa Mas não como Rotariana É uma convidada Mas em alguns momentos Ela pode ser convidada A fazer parte também do Rotary Funciona assim? Funciona sim Porque o Clube de Rotary Ele é nisto Ele é de homem e de mulher Pode ser só de homem Se assim o quiser Pode ser só de mulher Se assim o quiser Então na realidade Sempre há um convite E eu ali Junto Continuava trabalhando Normalmente Mas ele disse assim Porque eu não gostaria De ser Rotariana Você já é De fato Só não é de direito E aí eu aceitei Em primeiro de abril de 2014 Ser Rotariana Com muito prazer E hoje é governadora Dessa instituição E que atinge Uma região gigante A senhora governa Pelo Rotary Goiás Tocantins Brasília E tem mais um estado? O DF Todo o DF É parte de Goiás Porque a gente Há dois distritos em Goiás Nós temos o 4.530 E o 4.770 Que também é governado Por uma governadora São duas mulheres Em Goiás E todo o estado De Tocantins Então nossa região É bem grande Parabéns Parabéns pela atuação E aí eu entrei No Rotary Em 2014 E a partir daí Eu vim Galgando Alguns cargos Até que Eu fui Indicada Porque é por indicação Eu fui indicada Em 2017 Pelo clube Porque tem que ser indicado Pelo clube A ser governadora Do distrito E aí Bom Aí vem todo um processo Que maravilha Que maravilha A senhora com certeza Já participou De várias outras instituições Também Mas qual é o maior Diferencial do Rotary Em relação Às outras instituições Que a senhora Já participou Na realidade As outras instituições Elas Tem o estilo da nossa Né Cintos educativos Normalmente Atuam E aí começa a diferença Atuam normalmente Em uma determinada frente Ou área Né Ou na educação Ou em projetos Ou em projetos Ligados à saúde Já a nossa Ela é muito abrangente Ela atua em sete áreas Que nós chamamos de áreas de enfoque E é para essas áreas de enfoque É com base Nessas áreas de enfoque Que nós fazemos os projetos Faz as ações Quais são essas sete áreas? Quais são as sete áreas? Pais e prevenção de conflitos Prevenção e tratamento de doenças Recursos hídricos e saneamento Saúde materno e infantil Educação e alfabetização Desenvolvimento econômico E comunitário E a nossa última área de enfoque Que foi aprovada Que é o meio ambiente Esse é o nosso Muito bom Aliás, eu fui convidado também Para fazer parte do Rotary Já algumas vezes E talvez por tempo A vida é muito corrida A gente viaja muito Mas Desta vez Eu acabei aceitando o convite Foi inclusive O meu padrinho É o Valdir Camelo Que é o padrinho Que me levou para o Rotary Comecei agora Estou ainda Sou um Um recruta No Rotary Estou ainda aprendendo Tudo Até agradecer Pelo convite Sempre Estamos aprendendo sempre É verdade E eu gostaria De perguntar Para a senhora também Como que as pessoas Fazem Para fazer parte do Rotary As pessoas que querem Doar o seu tempo Doar a ajuda A outras pessoas Mas a senhora vai responder Isso daqui a pouquinho Porque antes Eu quero aproveitar Para agradecer E mandar um grande abraço Aos nossos colaboradores Aos colaboradores do programa Um grande abraço Ao Biriba Júnior Lá da Biriba Acessórios Nosso novo patrocinador Ao Ricardo da Terra Molhada E também Ao Francisco e a Cleide Da Design Joalheiros Ao Tinato do condomínio Raio do Sol Que fica lá no Lago Corumbá 3 E ainda ao Dr. Deusmar Da Clínica Odontológica Paixão pelo Belo Sorriso Outro abraço Ao Dr. Cid de Oliveira Reis Do Laboratório Núcleo Que agora tem também Uma clínica E aquele abraço especial Para o Antônio Silvério Da empresa Silvério Contabilidade E ainda Ao Marcelo da Bom Lixo Aliás, gente Olha Tem um kit Que vai ser sorteado No nosso programa Você não pode perder A oportunidade De participar Aliás, toda semana Nós estamos aqui Com alguma promoção É só você se inscrever No nosso Nas nossas redes sociais Aí, ok? Na live Na live de hoje Você está conhecendo Aqui um pouco Sobre a história do Rotary E aí eu perguntava Para a senhora Agora há pouco Como as pessoas fazem Para fazer parte Da história do Rotary Para se doar Para ajudar o Rotary Nessas campanhas Olha, é muito fácil Muito simples E tem duas formas De você conseguir Se associar A um Rotary Na realidade Ou você É convidado Por um Rotariano Como assim Você foi Pelo nosso vice-governador Valdir Camelo Então é por convite Ou então Você não conhece ninguém E aí Como é que eu faço? No site do Rotary Que é o MyRotary Ou o meuRotary .org Barra PT Que é isso aí em português Tem um linkzinho Um link chamado assim Junte-se a nós Junte-se a nós Simples assim E aí você responder Algumas perguntas Como nome Telefone Tudo mais Para que? Ah, e cidade? Para que o próprio sistema Te direcione Por exemplo Você Você que é De Goiânia Por exemplo Quer se associar Ao Rotary Não conhece ninguém Sempre ouviu falar Entrando no site Do meuRotary .org Barra PT Junte-se a nós Você vai clicar E aí quando você Responder Que você É de Goiânia O seu telefone A sua profissão A sua idade O que é que o Rotary O sistema Vai fazer? Vai encaminhar Para mim Como governadora Do distrito E para mais Algumas Autoridades De dentro Do distrito Porque em Goiânia Em Goiás Se for Goiânia Verifico os clubes Se for em Goiás Como um todo São 33 clubes Em Goiás Então por isso Que essas perguntas São interessantes Começam as conversas Você é convidado Para assistir uma reunião E por aí vai É muito simples Muito E nesse momento Agora da pandemia O Rotary Tem feito algum Trabalho Apoiando As comunidades Olha Essa pandemia Ela veio De uma forma Bruta Como toda pandemia E nós não estávamos Preparados para isso Ninguém estava no mundo E aí em termos De diretriz O Rotary Desde março Ele orientou E incentivou Todos os seus associados Via governadores Dos distritos A se unir De forma virtual E seguir as orientações As autoridades sanitárias Ponto Agora Ele Não ficou parado Só nisso Em março mesmo A nossa fundação Rotária E a fundação Rotária É o braço Financeiro E humanitário Do Rotary Ela inicialmente Logo Disponibilizou Um milhão De dólares Para se fazer Para os clubes Para 40 clubes Fazerem projetos Que viessem A amenizar Os efeitos Da pandemia O nosso distrito 4.530 Foi o sexto clube O sexto distrito No mundo A fazer um projeto desse E cada projeto De 25 mil dólares Dólares rotários Que é um pouquinho Diferente do dólar Nosso comercial Então Nós fizemos Esse projeto E o que consistiu Esse projeto Compra de EPIs E depois Um pouquinho mais tarde Com a viabilização De seis equipamentos Para descontaminação De máscaras Olha Um milhão de dólares Foi pouco Para 40 clubes Ela percebeu Que no mundo Tinha muita necessidade E aí a fundação Ela disponibilizou Mais de dois milhões Então ao todo Foram três Milhões de dólares Em 120 projetos De 25 mil dólares Cada um E depois Ela disse Olha Nós temos Os chamados Subsídios Globais Que são projetos Acima de 30 mil dólares E houveram Uma necessidade De um projeto Desse E aí não tinha Quantitativo exigido Fixado Façam Que a gente agiliza E assim foi feito O nosso distrito Imediatamente Já tinha um projeto Que poderia ser Igualmente para o Covid E ele foi autorizado Que foi a compra De uma UTI móvel Para a cidade De Campos Belos Em Goiás Essa UTI Ficou em torno De 50 mil dólares Ok Ele vem incentivando Que nós Rotarianos Conversássemos Com as comunidades Lembrassem Dessas Orientações Sanitárias Informásse O mais possível Agora sobre as vacinas E é nesse sentido Que o Rotary Está nos direcionando Como que o Rotary Se posiciona Nesse momento Em que a maioria Dos governadores Dos estados Estão fechando As cidades E praticamente Todo o estado No caso de Goiás Isso está acontecendo Agora Em Brasília Também No DF Qual é O posicionamento Do Rotary Em relação a isso? O Rotary Ele é uma organização Não governamental Ela não é Uma organização Política Ela não é Uma organização Que tenha Uma religião Ela apoia As comunidades E ela apoia O que as autoridades Dás Porque Ela é mundial Então Ela não pode Ela não tem competência Para dizer Faça isso Ou faça aquilo A competência dela É dizer Vejam E sigam As autoridades Sanitárias Da localidade Se a localidade Ela percebeu Autoridades sanitárias Da localidade Seja ela Qual for no mundo Percebeu Que não tem pandemia Que seria um sonho Que não tem pandemia Que está tudo Lindo e maravilhoso Tudo controlado Aí volta ao normal Mas não é O Rotary Que vai dizer Feche Ou abra Alguma coisa Ela não tem competência Para isso Não, ok Com relação As pessoas Que estão nos assistindo Aqui Se elas quiserem Contribuir De alguma forma Com o Rotary Porque tem muitas pessoas Que gostaria De ajudar outras De contribuir De fazer doações E tudo E às vezes Não tem meios Para fazer isso diretamente O Rotary Tem algum Algum trabalho Nesse sentido Que as pessoas Poderiam contribuir Com o Rotary Para que o Rotary Com essas verbas Desenvolvesse Outras campanhas Sim Na realidade A Fundação Rotary Que é esse braço financeiro Como eu disse E esse braço financeiro É quem desenvolve Quem aprova Os projetos Nós temos duas formas De contribuir Com a Fundação Rotary Nós rotarianos Como pessoas físicas Ou qualquer pessoa física Que queira fazer uma doação Na página do Rotary Tem lá Doe Então tem lá Então pessoa física Ou pessoa jurídica Através da Associação Brasileira De Rotary Foundation É uma associação Exatamente para Conseguirmos Doações de pessoas jurídicas Tem quatro programas Nessa associação Então por exemplo Você tem uma empresa Você não é rotariano Mas você gostaria De contribuir com a causa A sua empresa Pode ser uma empresa Cidadã Ela estará contribuindo Como Para o Rotary Para todos esses projetos E mostrando A comunidade Que ela é uma empresa Que se preocupa Com a sua comunidade Então temos Empresa Cidadã Temos o Agro Cidadão Nós temos Clube Cidadão Nós temos Seguro Solidário Ou seja São pessoas jurídicas O que não faltam São ações A disposição da comunidade Para que a comunidade Apoie Exatamente O mundo ideal Seria nós não precisarmos Ter Ações nesse sentido Esse seria o mundo ideal Que as nossas comunidades Não precisassem De ajuda Mas infelizmente Seja num país Mais pobre Num país Em desenvolvimento Num país Com menos desenvolvimento Todos Todos Precisam de ajuda E nós temos O que eu chamo De olhar do rotariano Temos que olhar Para essas pessoas É nossa obrigação Ok Aliás A obrigação De todos nós Humanos Deveríamos olhar mais Para as pessoas O Rotary Vera Lúcia Faz um trabalho Extraordinário Com os jovens Fale um pouquinho Dos trabalhos Que vocês fazem Direcionado Principalmente Para os jovens Nas comunidades Na realidade O Rotary Ele incentiva Os jovens Por meio Dos seus programas Inclusive Um dos Chamamos de programas Um dos programas Que é o Rotaract Rotaract É igual um clube De Rotary Só que Com jovens Antes era de 18 A 30 anos E agora não tem Mais um limite Então a partir De 18 anos Você pode ser Um Rotaractiano São jovens Jovens que estão Em faculdade Jovens que estão Entrando em faculdade Jovens que estão Se formando Ou seja É aquela faixa De jovens Que fazem parte Do Rotaract Então hoje O Rotary Ele é formado Por Rotary Clubs E Rotaract Clubs Certo? Duas formas Bom Se o Rotaract Não é mais programa Então quais são Esses outros programas Ligados a jovens? Nós temos O Interact Que são jovens De 12 a 18 anos Fazem projetos Iguais Ao Rotary E ao Rotaract Nós temos O Intercâmbio De jovens Que dá A oportunidade Aos jovens De conhecer Novas culturas Aprender novos idiomas Nós temos O Intercâmbio Esse Intercâmbio De jovens Ele é dividido Em intercâmbio De longa duração Que normalmente Dura um ano Acadêmico Inteiro E exige Que o aluno Esteja matriculado Numa escola Normalmente são Aqueles que estão No segundo grau E temos O Intercâmbio De curta duração Que pode durar De dias A três meses Mas geralmente Ocorre nas férias Escolares Esse é o Intercâmbio De jovens Nós temos O RILA O que é o RILA? O RILA O RILA É uma Liderança juvenil É um programa De desenvolvimento De liderança Voltado a jovens Normalmente é feito Com escolas De primeiro Segundo grau É feito Esse RILA Ele pode levar De um dia Esse encontro É um encontro Esse encontro Pode levar De um dia Até uma semana Com diversas atividades Nós temos O intercâmbio De serviços As novas gerações Esse é um programa De curto prazo Voltado para universitários E profissionais De até 30 anos De idade Bom Esses são os programas Todos eles Todos eles Se você verificar Além de Outros tipos Mas se todos Todos eles Se você verificar Eles são todos Voltados São grupos Reúnem Incluídos Voltados Para o bem Da comunidade E também Esse próprio Porque no caso Dos jovens Eles aprendem A liderar Eles aprendem Eles aprendem Além de liderar Eles aprendem Novas habilidades Eles ganham Autoconfiança Além Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha Pera Lúcia O pessoal Está avisando aqui Para mim Que o nosso tempo Está terminando Estou me puxando A orelha aqui Já se passou Mais de 20 minutos Eu quero te agradecer Pela sua participação Hoje foi uma aula Aqui sobre o Rotary Eu estou aprendendo Cada dia um pouquinho mais Sobre essa instituição Tão importante E que tenho muito orgulho Agora de fazer parte Dela também Agradeço a você Pela atenção De estar participando Dessa live E peço que você Encerre Com seus comentários Finais aí E vamos ter Outras oportunidades Para te trazer aqui Para conhecer um pouco mais Para que as pessoas Possam saber um pouco mais Sobre o Rotary Olha, Belton Estou à inteira disposição Adoro falar sobre o Rotary Cada vez que se fala Sobre o Rotary Você aprende Você aprende Quem fala E quem ouve Aprende Então Eu sempre termino Ou alguma coisa Que eu escrevo Ou alguma entrevista Sempre eu termino Com uma frase de Paul Reyes Eu me sinto assim Muito bem Falar essa frase De Paul Reyes Ela não é minha Eu vou ler para você Para ser idêntica Porque ela não é minha Veja qual for o significado Do Rotary Eu quero Eu quero Eu quero lembrar você Pedir a você Que inclusive Compartilhe Essa live Que você se inscreva Nos nossos canais Porque toda semana Nós temos aqui Assuntos tão interessantes Quanto esse Ok? Semana que vem Voltaremos com mais um programa Que você com certeza Vai gostar muito Então Até a próxima edição Programa Goiás Um momento simples Uma lembrança eterna Terra molhada Agora vai chover na sua horta Paixão por um belo sorriso Dental universitário As melhores marcas estão aqui Biriba Acessórios O shopping do caminhoneiro Deixe seu jardim gramado ou horta Muito mais bonitos Com a terra molhada Empresa especialista em implantação E manutenção de sistemas de irrigação Terra molhada Agora vai chover na sua horta Paixão por um belo sorriso 40 anos oferecendo tratamentos odontológicos de qualidade Especialista em estética Periodontia e implantes Paixão por um belo sorriso Em meio a essa turbulência Felizes são os que possuem um pedacinho de paz E tranquilidade para chamar de seu O condomínio Raio do Sol Fica na Geo 404 A aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia Às margens de um dos lagos mais encantadores do estado O Corumbá 3 Com lotes de até mil metros quadrados Essa é a oportunidade que você merece Para morar, passar suas férias Ou aquele feriado prolongado Celebre seus momentos com a Designer Joalheiros Lindas peças em ouro 18 Fabricamos alianças personalizadas E trabalhamos também com grandes marcas de óculos e relógios Designer Joalheiros Faça de um simples momento uma eterna lembrança Com mais de 30 anos no mercado O Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento Sendo o único no estado Que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia Com foco no atendimento humanizado O Laboratório Núcleo é o único que abre os domingos e feriados E libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia Laboratório Núcleo Cuidando da sua família Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana Que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo Utilizando material nobre e 100% reciclado A Bom Lixo possui equipamentos de última geração Garantindo produtividade e qualidade dos produtos Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios E distribui seus produtos em 18 estados brasileiros Bom Lixo, seu lixo no lugar certo A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região Prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa Contabilidade em geral e realização de palestras A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado Se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes Você que é empreendedor Precisa conhecer o Sistema Capilar Autorizado Um revolucionário método de licenciamento para tratamento de queda e restauração capilar Inicie já o seu próprio negócio Solicite uma visita da equipe do grupo Autoestima pelo telefone que está aqui no vídeo Atos Barbearia Atos Barbearia Cortes, barbas, químicas em geral, sobrancelhas, limpeza de pele, barba, terapia Master Fibras Comércio de Acessórios Automotivos Atendimento especializado na construção de capotas automotivas Premier Educacional Cursos de graduação e pós-graduação pertinho de você Professores com anos de experiência no ensino superior Premier Educacional Excelência em ensino superior A Líder Esporte está há mais de 23 anos Confeccionando uniformes esportivos e comerciais personalizados E ainda tem toda uma linha de materiais esportivos para você Você é bem atendido há mais de 40 anos Fazendo grandes amigos Toda qualidade e pontualidade O Grupo Biriba tem credibilidade O Grupo Biriba faz parte da sua vida Com o Grupo Biriba você não tem viagem perdida Telefone 062 30 91 45 45 O Shopping do Caminhoneiro O Grupo Biriba Diretriz distribuidora de peças 25 anos atendendo oficinas, autopeças e o consumidor em geral Amigo Compressores Mão de obra especializada em montagens de redes de ar comprimido Atendendo todo o estado de Goiás e regiões A Coração Peludo Pet Shop Conta com serviços especializados e diferenciados para o seu pet Meu coração é peludo e o seu Lollipop Moda Praia Biquínis, maiôs, sungas, saídas de praia e outros produtos Lollipop Moda Praia De Goiânia para o mundo Center Auto e Motos Carros seminovos e motos novas e seminovas Mais de 28 anos de mercado Center Autos e Motos A Top Lonas atua na confecção pesada de lonas para cobertura de carga Transporte rodoviário e lonas para máquinas agrícolas A MR Pintura Eletrostática oferece um trabalho de excelente qualidade Com uma mão de obra qualificada e rapidez na entrega A Turbo K é experiente no ramo de turbinas a diesel para caminhões, caminhonetes, máquinas e em sistema hidráulico em geral Isomax telhas térmicas, garantindo que há de melhor em telhas térmicas e placas de isopor para a sua construção A Rei do Borracheiro atua no ramo de borracharia Atendendo transportadoras, concessionárias, autocenters e borracharias em geral Na Sofá dos Sonhos você encontra uma variedade de estilos e materiais de primeira linha para a sua casa ou escritório A Disson Portas está no mercado há mais de 12 anos fabricando portas e portais de madeira maciça sob encomenda A Disson Porta